Quis me enroscar Nos setinhos de um sorrir Que eu vi por ali a passar Traspassado em luar O porvir de arteira entre o mar E os quintos de amar Que afaga e arranha com as mãos De uma ilusão de querer compreender Por que é que entre senhas Com venda nos olhos fiquei Quase em penhor sem ter flores O meu coração já chorou Contra as de outra mulher Quis me enroscar Nos setinhos de um sorrir Que eu vi por ali a passar Traspassado em luar O porvir de arteira entre o mar E os quintos de amar Que afaga e arranha com as mãos De uma ilusão de querer compreender Por que é que entre senhas Com venda nos olhos fiquei Fui só mais um personagem De algum folhetinho a chorar De um bolero sem fim E por onde andará Quem plantou esses escravos em mim Ai, a navalha cortou A pétala de uma flor E manchou meus lençóis Com o medo de me entregar Pai, me devolve outro par Que eu quero no amor Mergulhar Ofegar Quero amar Quero amar Quero amar Quero amar Quero amar Quis me enroscar nos setinhos de um sorrir Que eu vi por ali a passar, traspassado em pro ar O corpo vir de arder entre o mar E os quintos de amar que afaga e arranha com as mãos De uma ilusão de querer compreender Por que é que entre senhas com venda nos olhos fiquei Fui só mais um personagem De algum folhetinho a chorar E o bolero e sem fim E por onde andará quem plantou esses cravos em mim? A navalha sangrou a pétala de uma flor E manchou meus lençóis com medo de me entregar Dói, me devolve outro par que eu quero no amor Mergulhar ou fegar Quero amar Quero amar Quero amar Quero amar